Ae, gurizada! Vocês estão bons? Belezinha? Fala com nós! Olha, gente, o Hélio tá aqui hoje, ele vai fazer pesquisa aqui de... Pesquisa de que é de Hélio, Dias? Pesquisa de minério. Pesquisa de minério. Aí eu trouxe esse aparelho aqui, que é pra pesquisar minério na terra, né? Aham. Aí a gente trabalha aqui com minério de latão, que é o mesmo metal de torneira. Aí aqui tem a frequência de alumínio, pra gente achar alumínio na terra, material de alumínio. Aí tem aqui o ladinho aqui, o ouro, pra gente pesquisar alguma coisa de ouro. E também tem a última aqui, que é cobre, pra gente pesquisar veios de cobre, objetos de cobre enterrado. Então esse aparelhinho aqui, ele já é completo pra todos os tipos de metais. Produção tua mesmo, é? É, minha mesmo, a produção tua mesmo. E o que que você comeu aí dentro do negócio, é? Então, esse aparelho aqui, eu vou explicar a realidade pra você. Ele tem a chave aqui, seletora, que é de rádio antigo, daqueles rádio que nem vem mais. Aham. Que são rádios de sete, oito faixas. Cinco faixas, na verdade, essa peça aqui são cinco faixas. Legal. Aí aqui a antena do aparelho e dentro aqui tem as bobinas, que cada bobina dentro, enrolada dentro do aparelho, contém um metal diferente, entendeu? Então tem uma bobina, enrolada com fio de cobre, com alumínio, que é interligado na chave, pra você ligar pra achar alumínio. Tem outra bobina com ouro, que eu coloquei bastante ouro dentro, pra quando você ligar aqui em ouro, você vai achar só ouro. Tem outra bobina com cobre, pra você ligar aqui e achar só mesmo aquilo, que é o material do cobre. E tem uma outra bobina aqui, enrolada com metal, que é o latão, que eles falam dos latão. Latão é o mesmo metal de torneira, registro, pra você procurar veios de metais. Então esse daí é o aparelho. Esse ouro que você põe aí pra campear, eu sei que retirou da serra aí mesmo, ou você tirou aqui, né? Esse ouro aqui que eu coloquei no aparelho, era um, aqueles brincos de, sabe aqueles brincos de arco? De ouro? Aí eu desamassei ele, cortei no meio, coloquei um em cima do outro, colei e enrolei a bobina, a açuda. É um ouro muito bom, é ouro dezoito quilates, aí a anteninha só vai puxar mesmo pra... E você falou que é um botão de rádio lá atrás, que você põe um, pega ele ou não? É. Não, esse botão aqui é só pra você trocar, faz o que você quer achar só. É do jeito que você quer, brincando. Então aqui ó, na primeira, na primeira aqui você vai achar cobre, na segunda desliga o aparelho, na terceira aqui pega ouro, na quarta pega alumínio e na quinta o metal. Então vamos, desliga, passa a coisa desligada aqui e depois você liga pra caçar alumínio, porque tá cheio de alumínio aqui fora. Beleza. Olha só pra você ver aqui ó, tá desligado o aparelho aqui, ele não vai captar nada. Tá desligado. Então vamos lá desligado. Aí eu estico a antena do aparelho aqui, que eu tenho que esticar a antena pra ela poder... Ou é ali... É isso, velho. Vai lá na frente da linha que é desligado. Vamos ver então. Vamos ver isso, velho. Que você caça mesmo ou só bolador do óleo? Uhum. Porque aqui tem alumínio, hein? Deixa eu ficar pro lado de baixo aqui por causa da claridade. Ah, é mesmo? Você tá desligado, velho? Tá, desligado. Pra vocês verem ó, ele não tá pegando nada. Ah. Tá desligado. Tá desligado, ó. Uhum. Não pega nada. É verdade, tá reto. Tá vendo? Tá reto. É, não virou. Aqui tá desligado. Então volta lá e liga ele, ó. Então agora, gente, a gente vai colocar ele aqui pra pegar alumínio. Alumínio, é isso. Ó, passando aqui, ó, ouro, alumínio. Aqui tá em alumínio. Uhum. Pra nós volta de novo aqui, ó. Eita só, vai clicar com ele. Alumínio, é? Alumínio. Ele já marcou lá. Já marcou lá. Já marcou no barracão. Viu o barracão. Já aí dentro tem também. Ó, pra você ver, já tá marcando o alumínio. Ó, marcou, né? O vento tá atrapalhando. O vento tá atrapalhando. É. Deixa eu ficar aqui de frente. O vento trocou agora, velho. Aguenta um pouco aí, é. Ó, pra você ver. É, mas tá ali, ó. Tá ali por causa dos alumínios. Tá cheio de coisa de alumínio. É, tem a bacia de alumínio ali. Bacia de alumínio. Marcou, né, velho? Ó, pra você ver, ó. É. O vento atrapalha e mesmo assim ele volta antena. Ele volta antena, é. Ó. Mesmo de lugar. Uhum. Agora a gente vai colocar ele aqui na frequência, é, na frequência aqui do metal amarelo. É metal de tornilha. Aí, todo lugar que tiver metais, ele vai captar. Vai lá. Já virou. Já virou aí no barracão, velho. Aí, ó. Virou aqui no barracão. Virou, tá cheio de coisa de metal. Ah, é. Botou tudo em quadrat. Aham. Ó, Alessandra. Hã? Alessandra, vem cá um pouquinho, faz favor. Você tá com uma correntinha de ouro ali pros costos, vem cá. Agora a gente vai colocar na frequência ouro. Pode ficar lá mesmo. Ele pega. Pega lá mesmo? A gente tá na frequência ouro. Não, mãe, vem cá, Alessandra, aqui. Pra ver se esse negócio funciona mesmo. Pera aí, Alessandra. Espera aí, Alessandra. Espera aí, Alessandra. Vamos ver se você vai lá mesmo. Vem, mê. Tá por cima. Pera aí. Já vai. Tá na frequência ouro. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Alessandra. Vem cá, Alessandra. Vem cá ali. Vem cá. Volta aqui, Alessandra. Olha lá. Deixa o vento parar. Deixa o vento parar, Alessandra. Não tá ventando. A aí, ventinho. Deixa o vento parar, Alessandra. Não vai ter jeito. O vento tá tocando comenta. Tá, está marcando mesmo. Tá, Alessandra. Vai, Alessandra, passa. Vamos ver se ele vai. Iiii, vai aqui esse vento. Olha aí. Está seguindo você mesmo Alessandro? Calma Bentinho, vamos vindo daqui. Pode cá. Vira, Alessandro. Seguindo certinho mesmo a praga do aparelho do hélio. Olha lá virando. Olha lá o aparelho virou. Agora eu vou desligar o aparelho pessoal, vou desligar. Aqui está desligado, aqui não vai pegar nada. Está desligado esse aparelho. Ela nem virou. Nem com o vento, olha lá. Liga agora, liga agora daí. Vamos ver se você conhece o ouro de novo. Olha a correntinha aí. Vamos lá, põe o ouro de novo. Marcou já ela lá. Já marcou mesmo. Olha ele virando. Marcou já mesmo. É Alessandro, é o cimento. Não tem jeito. Olha lá, ele virou para cá. Olha, eu vou para lá. Ela vai voltar a anteninha para lá. Do lado dela. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vou desligar. Só por Deus mesmo que o aparelho. Quanto você cobra para fazer um para caçar pavão? Mas está com pouco de pavão perdido no mato. Não pega, só metais. Desliguei o aparelho agora. Olha para você ver. Desliguei. Não vira mesmo, não vira mesmo. Nada. Viu? Aprovado, pessoal. Fica a ideia aí. Você faz para vender ou não, né? Faço para vender, só que eu cobro caro para fazer um aparelho desse. Você tem que comprar um monte de rádio para fazer isso aí, né? Não, não é um monte de rádio, entendeu? Porque para o processo, para montar esse aparelho, montar as bobinas dentro, é meio complicado. Tem que saber a quantidade de volta, tem que colar. E outra aí? Só de ouro aí tem o quê? Uns 200 gramas aí dentro, velho? É, não é 200 gramas, porque era brinco daquele tipo de argola, mas de tubinha assim. Ah, entendi. Só uma casquinha, entendeu? Entendi. Ah, tá. Porque a gente não utiliza o peso do ouro, a gente utiliza as ondas magnéticas do ouro. Do ouro. Ah, entendi, entendi. Achei que tinha muito ouro aí dentro. Não, não, não. Não é muito ouro, não. Ah, tá certo. Aqui vai ter mais ou menos, no máximo, umas 3 gramas de ouro. Ô Helio, e ele caça diamante também? Esse daqui não. Esse daqui é só mesmo para metais. Para metais. É só metais. Mas você tem um que caça diamante, parece? É, e eu tenho outro só para diamante. Só para diamante. Eu fiz só para diamante. Entendi. O outro ficou lá em casa guardado. Ah, entendi. Olha para vocês verem, que sistema giratório, legal. Olha para vocês verem. Eu trabalho com um rolamentinho. Posso lubrificar, colocar o óleo aqui dentro para lubrificar o rolamento. Isso. E aí já serve para guardar o ouro também dentro das tubinhas, olha. É, também. Tá certo. Baixando as pepitinhas de ouro e vai colocando dentro. Amazena aí, né? Isso. E você tem bastante ouro que você achou na casa já, Helio? Rapaz, é ouro em casa achado. Não tem não. Eu não tenho. Eu tenho o diamante achado. Ah. O diamante eu tenho. Ah, isso que é. E eu ainda? Eu achei esse diamante colado em cima de uma pedra. Olha que beleza. Ele vai valer em torno de 100 a 200 mil reais. No máximo 200 mil reais. Olha que beleza. É isso aí pessoal. Fica um abraço aí para vocês. Que Deus abençoe a todos. Ué. É isso. É. E vocês seguem a gente lá no canal também do Everaldo Sobrio. É só escrever lá no YouTube Everaldo Sobrio que vocês vão ver lá os nossos vídeos lá. E no Everaldo Sobrio pode seguir a gente lá. Isso. Aí turma ó. Deus abençoe a todos. Segue lá. E lá você está caçando ouro com eles né? Ou não? É. A gente faz pesquisa de minério junto. A gente trabalha lá. Ah tá aí ó. Aí turma. Segue aí lá. Eu fiquei sabendo que o Everaldo fez uma brincadeira com você lá. Jogou um monte de ouro na água lá de... Ah de metais. De metais lá. Só para encadar. E jujô dele. Aquele lá foi sacanagem. É. Everaldo pegou um monte de sorda e jogou na água lá rapaz. E só tabou ele cabocando. Não fica recumprido o vídeo para voar lá no canal? Não. Não. É porque a... Não. 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 Aí ele não quer que fala. E ele falou cabocamai cabocamai senhor. Aquilo lá foi meu Deus do céu. Era só sorda ele parece? Era só sorda. Aí... Rapaz. Falar nisso. Esses dias eu fui caçar. Eu fui ali com o Helio ali na poça d'água ali embaixo. Pra era bananeiro. O Helio tinha ouro lá né. Que tinha mesmo no Helio. Mas daí estava muito profundo você falou né. É. Aí ele foi com o aparelho daquele aparelhinho que marca pipip. Que é a pita lá sabe né. Hum. E eu entrava na água com o Helio. O rapaz e o Helio. Não está perto. Está perto. E o Helio tirava a terra. Jogava para fora. Ah rapaz. Passa em cima da terra. E nada. O negócio apitava em volta lá. Fiquei uma meia hora cavucando eu com o Helio. Rapaz de Deus. Ô raiva que deu. A hora que eu fui ver. A hora que eu fui ver que o Helio saiu para fora. Era o que estava pitando. Era o abençoado do chinelo do Helio. Com prego no chinelo. Epençoado do Helio. Ele estava com prego no chinelo. A gente tinha que pintar. Ele levava na água o negócio é pipipi. Ai cheio do céu. O Qual é o detector de metais comprado? Fica aí para vocês, pessoal. Esses detectores de metais comprado, novo. Eles pegam mesmo prego, arame, qualquer coisa. Aí ele apita mesmo. Se vocês realmente Querem alguma coisa Para procurar metais de verdade É isso aqui E vocês podem entrar em contato Também pelo meu WhatsApp Pelo 43996 187115 Vocês podem entrar em contato Por esse número Que pode fazer encomenda Que eu faço o aparelhinho para vender para vocês Aí a gente combina certinho Um preço legal Que não sai muito pesado Para vocês compram Aí eu vou repetir o número É 43996 187115 Aí só Olha lá com ele Mas aqueles aparelhos comprados Pega bem também Aquele pega vários tipos Na realidade Aparelho comprado Nenhum serve para ouro Não Para ouro é isso aqui Porque os aparelhos comprados Na verdade Eles são muito mentirosos Entendeu Ele apita Você não sabe Se é ouro Ou se é ferro Então você não tem certeza Talvez Você Você passa um aparelho comprado E apitou Talvez marca lá Ouro Você vai ver Uma chumbada Um pedaço de alumínio Ou outro metal Então não é de confiança Para vocês terem ideia Com esse aparelhinho aqui Esse daqui Que eu fiz Eu passei Lá no alto Ali no alto Da serra Ali na beira Na estrada Ele deu um sinalzinho Para ouro E daí eu tirei Um pedaço Do material E trouxe aqui Para a gente analisar Tinha fagulha de ouro Colado no pedaço Eu não vi não Você não viu Eu não ouvi Eu não ouvi Eu estou brincando Com você Estou enchendo Fagulha de ouro Estou enchendo Saco do velho Aqui gente É só para tentar Então Que nem eu falo Para vocês Nesse aparelho aqui Você acha ouro Fagulha com ele Você acha Ouro em pepitas Com ele Entendeu Aí você vai cavucando E tira O próximo que você Construir desse aí Dá para você fazer Tipo deixar A frequência de rádio Também Para tocar A MFM Na verdade Na verdade Não tem como Colocar esse aparelho Aqui para Para a rádio Para a rádio Porque ele não Utiliza a bateria Rapaz Eu vou falar Com vocês Gente Vocês não brincam Com o Hélio O Hélio é um cara Acho que mais inteligente Da região O Hélio um dia Você montou uma rádio Não foi? Ah Uma vez a gente fez A experiência É a experiência Tocava Para todo lado A rádio dele Não deu Não pôde Que é pelo livro É Era só um teste Mas rapaz Eu ouvi falar que lá nos Estados Unidos Estava custando a rádio É sério É verdade Ah capaz Dava 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 Dava